Tem que dar uma risada. É, essa foi boa. Bem-vindos ao Watch News. Mais desinibidos que o cola pinto na entrevista com a Rose em Rostegora. Você viu essa? Eu achei sensacional, cara. Bom, conta aí, vai. É, pra quem não viu... Eu tô meio sem graça de contar isso. Não, pra quem não viu, o Griffin deu uma entrevista super desinibida. Foi um tanto quanto escatológico, vamos dizer assim. Digamos assim, é. Na sua entrevista pós-round 1, ele contou 100 cerimônias que tava meio apertado antes de começar a bateria no mar. Então, ele teve que ir lá pro fundo, remalar pro fundo, tirar a roupa de borracha e colocar os menininhos na água, né? Como ele mesmo disse, né? I dropped the kids off. Cara, achei demais. A gente tá meio cansado de ver aquelas mesmas entrevistas, né? Tipo, é bom ver alguém genuíno que diz algo que foge um pouco daquela resposta decorada e tal, né? Tipo, mesmo assumindo que deu uma cagada na área de competição? É, mesmo que seja isso, cara. O mais legal que eu vejo... Dá pra ver na cara do Griffin, assim, ele tá dando a entrevista. Aí, de repente, ele fala... Tuim! Ele fala, quer saber, mano? Foda-se, eu vou falar. Eu acho que ele tava pensando... Ele tava respondendo, tipo, é, não sei o quê. Aquelas coisas normais. Ah, meu, quer saber, velho. Vou falar a real que rolou. E falou, eu achei hilário, cara. Eu acho que... O Griffin é um cara engraçado. É legal ter uns caras genuíndos, assim, dando entrevista. Foge um pouco daquela coisa meio maçante, né? Que rola quase toda entrevista, pós bateria. Eu imagino, assim, como que ficou a Rose ali naquele momento, né? Porque eu teria ficado roxa, azul, sem saber direito o que falar. Ficou desconcertada, mano. Quem espera? Sete da manhã, o cara vai mandar essa, né, mano? Puta merda. E com isso, vamos à Onda da Semana. Mas, peraí, peraí. A Onda da Semana não era pra ser vocês? É, eu sabia. Eu sabia que eu ia passar batida, cara. Não, eu não vou ser a Onda da Semana, mano. Não vou ser a Onda da Semana. A gente tava esperando isso desde que o Matias lançou isso, dois primeiros atrás. É, sei, sei. Eu vi. Lá na Indonésia, os caras me falaram, e aí? Vai mandar a fã e mandar a Onda e tal? Não, mas eu vou falar que não vai ser porque eu acho muito caído, né? Eu acho uma baita igual trip, assim, quando o editor de revista ou do site vai lá e publica uma foto própria. O público quer ver surf de primeiras, o melhor do mundo, assim, sei lá. Achar que alguém tá interessado na onda que o jornalista de surf acredita que ele mandou bem, tá ligado? É uma baita prepotência, vai, velho. Ah, você tá tirando o seu da reta, vai. Eu? Não, não é isso. Se alguém quiser mesmo ver alguma Onda minha, né? Vai lá no meu Instagram que deve ter uma outra perdida. Deve ter, não. Tem uma outra perdida. Tem uma outra vaca também. É, deve ter. Mas Onda da Semana, não. Vamos guardar isso pra quem realmente, né, mano, tá no topo do surf. Tá bom, então vamos lá. Vamos à Onda da Semana. O que foi a Onda do Jeremy Flores no freesurf em Rossegore, né? A gente já tinha escolhido a Onda, mas aí o Marcelo Motto também mandou pro Instagram, falou que sugeriu a Onda da Semana, que por acaso já era a mesma. Que Onda, né, cara? Que Onda, como quase sempre rolam altas Ondas antes do campeonato. E essa do Jeremy foi uma das melhores. É, cara, a gente sempre fala de ver tubo em Riff e tal, mas um tubo em Beach Break não tem nada igual, né, cara? Porque é mais raro de rolar um tubo perfeito no fundo de areia e não tem aquela coisa, aquele perigo do Riff. Pegar um tubão no Beach Break acho que é o ápice do surf. E acho que o lance da imprevisibilidade, né, de como vai rolar o tubo e tal, porque em Riff você já sabe mais ou menos. Pode crer, pode crer. Bom, mas antes da gente falar dessa etapa da França, vamos ao que foi notícia essa semana no surf, né? Foi a venda da última gigante do surf que ainda pertencia aos fundadores originais, a Hipcur. Isso mesmo, né, a Hipcur seguiu o caminho dos demais e agora pertence a um grande grupo, que nesse caso é um grupo da Nova Zelândia, que é dono daquela marca de aventura Katmandu. Que é uma marca que faz produtos parecidos com Patagonia, Notiface, diz que eles querem crescer nos Estados Unidos. E parece que a venda foi na casa dos 350 milhões de dólares, estamos falando aí mais de um bilhão de reais. É, mas o que parece muita grana, na verdade, assim, a Hipcur já valeu mais dinheiro, bem mais que isso. Verdade, Maíra. Há 10, 15 anos atrás, a Evaluation dessa empresa era bem maior. Por outro lado, eles venderam com certo lucro. Eles tinham umas dívidas, sim, mas com essa venda quitaram as dívidas e os sócios ainda saíram com uma bolada em mãos. É, pelo menos a Hip não acumulou tantas dívidas, assim, né, como outras marcas de surfwear. É, e muito desse sucesso, né, ou desse não fracasso nessa fase onde muitas marcas quebraram, né, era justamente pelo fato de que o capital não era aberto, né, e as decisões da empresa eram tomadas pelos fundadores surfistas. Então, várias coisas que não fazem sentido no papel para um cara economista ou, sei lá, o surfista vai lá em bancas, sei lá, um descante ou um campeonato, e eu acho que muita gente falava que esse era o segredo do sucesso da Hip Cool, né, e agora eles não vão mais ter isso. Pois é, a gente torce para que não mude muita coisa na operação da Hip Cool, que mesmo fazendo parte desse conglomerado, a marca mantém o seu DNA do surf. E mantém o Cool Referring no The Search, né. E o Bruninho, né, porra. E o Bruninho. E pode ser que tenhamos novamente dois irmãos no WCT. Isso porque o Samuel Pupo, o irmão mais novo do Miguel, venceu na semana passada um WQS 10 mil lá em Hericeiras, Portugal. É, com o resultado ele pulou 30 posições no ranking, 30, imagina. Agora tá em nono, e o Miguel, que duas semanas antes venceu o 10 mil pontos da Galícia, tá em quarto. Que perna no pé para a família Pupo, hein, cara. Ou seja, os dois estão classificados nesse momento, mas assim, o Miguel é o único que tá garantido mesmo. O Samuel ainda precisa ir bem no Hawaii pra garantir sua vaga no ano que vem. É, a gente sabe que no Hawaii as coisas sempre mudam, né, dá uma embaralhada no ranking bizarra. A galera chega lá em sétimo e sai do Hawaii em quadragésimo quinto, né. Se eu não me engano, os últimos irmãos que integraram o WCT foi o Teco e o Neco, não foi? Pode crer, eu acho que sim. Se tiver errado, por favor, alguém me corrija aí. Talvez o CJ... Não, mas brasileiro acho que foi. Ah, brasileiro. A gente já teve Plínio, Ribas e Vitor Ribas, mas eu acho que o Neco e o Teco sufaram juntos no CT. O Plínio não chegou no CT, né. Enfim, a gente tá divagando aqui. Neco e Teco, vai. Voltando um pouco ao QS de Aliceira, achei demais a Heritage Hit, né, essa bateria dos aposentados e o Therese Burley e o Saka, o Thiago Pires, cara. O Therese quebrou, parecia que tava sufando na época que ele tava no CT, né. E eu achei que mais do que, sei lá, é uma grande sacada, né. Porque todo mundo quer ver os heróis de ontem duelando, né, cara. É muito bom. E se eles ainda tem surf em pé... Exatamente. Todo mundo curte ver os ídolos do passado e o passado recente até nessas baterias amistosas. Acho que vale uma enquete aqui. Quem vocês gostariam de ver nessas Heritage Hits? Diz aí nos comentários que duelo vocês gostariam de ver que a gente manda a sugestão pra WSL. Ó. E por falar em WSL, eles não devem estar muito contentes de ter que coroar um estagiário da revista australiana Stab Magazine como campeão mundial de aéreos. Essa foi boa, né. A galera da WSL não morre de amores pelo pessoal da Stab, a gente sabe disso. E o Ian Crane, o garoto da Califórnia, se tornou agora, ao vencer agora a última etapa do Red Bull Airborne, né. O campeão mundial não oficial de aéreos, né. Esse tour de aéreos tem três etapas. Ele sagrou-se o líder desse circuito, esse mini-circuito ao final dessas três etapas. Então, teoricamente, é o campeão mundial de aéreos e a estagiária da Stab. Que moral, hein. Merece um aumento, garoto. Com certeza. Mas e aí, o que você achou dessas três etapas? Foi meio que um teste da WSL, né. Como foi? Eu acho que foi maneiro, cara. Eu vou te falar a real. Eu achei mais legal do que eu achei que seria inicialmente, entendeu. Realmente foi um teste para ver se esse tour funcionaria ou não. Um tour só de aéreos. Eu não vi todas as etapas, mas o que eu vi, eu achei bem divertido o formato, o jeito como estava sendo a webcast. Mas eu acho que ficou com umas perguntas no ar, assim. A gente acabou coroando os melhores aeralistas do mundo no final desse tour. Ian Crane é o melhor do mundo. Será que tem espaço para um tour de aéreos mesmo? Tipo, dez etapas? Ou ficaria uma coisa muito repetitiva? Será que o três é o número certo? Diz aí. O melhor aeralista já está no tour? Não sei. E o julgamento? Precisa se adequar? Diz aí nos comentários, galera, o que vocês acharam desse circuito. E por falar em comentários, se a gente queria... Não vamos ficar dando muita pilha para essa controvérsia, mas rolou um videozinho essa semana do Matheus Mazafera dando uma bitoquinha na bochecha do Medina e depois o Scooby dando um selinho. no Matheus Mazafera, né? E... Enfim, eu acho engraçado, né, cara? Porque isso... Como é que isso é controvérsia, né? Sei lá, não quer dizer nada. Porque os caras podem fazer o que bem entenderem, né? Claro. A gente viu umas mensagens de WhatsApp assim, a galera meio revoltada. É... Eu sem sentido, assim. Não sei. Totalmente sem sentido. Acho que cada um faz o que quer e isso não muda nada, né? É... Aquilo ali não quer dizer que o Medina saiu do armário, mas mesmo que tivesse, né? Qual problema, né? Exatamente. Então deixa os caras ser os caras, mano. Deixa os caras, deixa os caras, deixa os caras, deixa os caras tu brincar. E já começou em Rossegore, na França, a nona etapa do WT, né, Maíra? Já rolaram os três primeiros rounds dos homens e quatro rounds das mulheres. É... E o mais surpreendente foi a derrota do Filipe Toledo pro local, pro Wildcard Mark Lacomare. O resultado pode custar muito caro pro Filipinho, né? E, assim, é triste porque o mar tava numa porcaria, né? Tava fechando tudo e, raras exceções, os caras achavam alguns tubos, porque eram aquelas em 45 minutos, o Medina, alguém e os caras vão achar um tubo. Mas a verdade é que o mar tava uma porcaria e até o Medina virou no finalzinho por muito pouco a bateria dele. Achei que tava muita loteria esse mar. É... Agora, porra, cada fase decide o título, né, cara? Então, sei lá, você vê que o Medina, em 40 minutos de bateria, ele não tinha conseguido uma nota acima de 5. Nenhuma. Então, assim, isso mostra que o mar tava ruim mesmo. Se o cara, se ele que é ele, não consegue, imagina... Então, se você botar uma fase que decide o título mundial, eu acho, sei lá, acho meio arriscado. É, foi complicado, mas a Millen falou que era o melhor dia do período de espera. E, bom, com esse mar ruim mesmo que você falou, mesmo assim, o Medina passou e tá com o caminho aberto agora pro título, com essa derrota precoce do Filipinho. E o Iago, por outro lado, também tá embalado, né? Fez a melhor média do dia. É, o Iago se foi muito bem, mesmo. Decolou tanto pra direita quanto pra esquerda. Tava bem à vontade. E, pra mim, foi o melhor momento, assim, de um dia estranho desse Round 3, né? A gente sabe que ainda tava vindo aí mais próximo do fim de semana, as condições vão melhorar. Vamos ver o que vai acontecer no final, mas achei esse dia meio estranho, cara. Fiquei com pena do Felipe, meu, de ter que cair naquele mar e, pô, basicamente abrir as portas pro título do Medina em condições como aquelas, cara. É, faz a gente pensar assim, né? Na etapa passada a gente tava discutindo isso. Condições iguais pra todo mundo na piscina ou condições no mar, né? Que pode acontecer isso, de pegar um mar ruim numa fase decisiva do evento. Mas, assim, a Stéb com a Red Bull fez o vídeo do No Contest e a maioria da galera falando que prefere as etapas no oceano. Então, assim, é isso, né? Tá correndo esse risco. Oceano é isso, né? Oceano é verdade. Ponto, belo ponto. E entre as meninas, a Silvana Lima perdeu logo no começo do evento e a Tatiana Weston Webb perdeu nas quartas pra Carissa Moro. Agora, o destaque entre as meninas pra mim foi, sem dúvida, pelo menos nas fases iniciais no terceiro round, o tubo da Korten Conlog, né? O nota 10. Cara, que tubaço de backside, assim. Você vê que ela rema por trás do pico mesmo. Então, o approach dela foi um tubo que, pô, ela pegou sem querer. Que rolou. Exatamente. Ela veio por trás do pico pra pegar o tubo. Ainda teve um backup de 8,93. Assim, impressionante mesmo, cara. Ela que, depois dessa performance, acabou perdendo pra Carlin Max nas quartas de final. É, mas o que eu gostei muito desse campeonato, assim, não foi só no feminino, foi de ver, pela primeira vez, duas mulheres fazendo a narração, inclusive do masculino. Tava a Shannon e a Rose e junto com o Strider, mas foi, acho que a primeira vez que eu me lembro que rolou uma narração feminina. Ah, meu, eu achei bem maneiro. Eu só não conseguia reconhecer a voz da Shannon. Quem é a Shannon? Eu sei direito. Seja bem-vindo, Shannon, porra, meu. Bom, mas a gente vai falar tudo o que rolou nessa etapa da França no Moist News da semana que vem, quando já vai ter acabado o evento. Exatamente. Por enquanto, vamos ao Moist Indica dessa semana. E aí, vamos falar de bunda? Sempre. Não, a gente tava aqui debatendo qual que seria uma dica. A gente tava meio, pô, não sei o que fazer. Tem uma conta de Instagram que chama Tiki Exploits. Matias vai botar aqui, o André vai botar aqui o nome. Tiki Exploits, basicamente a galera vai viajar pra lugares, sei lá, pitorescos e fazer uma selfie de costas, mais ou menos, né, põe algum timer na foto e tira uma foto da própria bunda. Não é nada ultra sexual, não é meio, sei lá, hilário, eu diria. Quero saber assim, você foi pra Indonésia, né? E aí, botou a bundinha pra jogos. Eu não botei a bundinha pra jogos. Ainda não, cara. Mas a gente pode fazer uma competição aí, cara. Vamos lá, todo mundo seguindo e botando a bundinha pra jogos. É isso aí. E aí, mandem suas fotos nas bundas, a gente pode eleger a melhor, dá até um prêmio, sei lá. Quem descobrir que ia... Deixa eu falar. Eu ia falar. Quem descobrir que ia achar no meio daquelas fotos a bunda do Matias ganha um prêmio. Boa. E com isso chegamos ao fim de mais um Most News. Não esqueçam de montar os seus times no Fantasy pra próxima etapa de Portugal. É isso aí. Até semana que vem, galera. Valeu. Tchau, tchau.